E aí galera, hoje eu vou passar pra vocês a música Beber com Emergência Fazer o solo da introdução e o solo do meio da música Fazer eles no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Depois passo as notas, o ritmo e mostro como fica a música, beleza? Lembrando pra vocês que eu tô usando o capotrache na primeira casa, beleza? Porque a música é no tom de Ré sustenido Aqui a gente vai tocar onde se fosse Ré, beleza? O solo fica assim, o solo da introdução O solo do meio da música fica assim Não tá fácil ficar sem você, minha menina Lentamente, o solo da introdução, olha só De novo Como se fosse um Si menor com sétima Desce a paleta, olha só Como se fosse um Lá com quarta E um Sol aqui Solo do meio, olha só Primeira parte De novo, olha só Essa primeira parte vai fazer duas vezes Olha só Aí faz a terceira parte e a última De novo, a última parte De novo, a última parte As notas da música serão O Ré O Lá com quarta O Si menor com sétima E o Sol A música fica assim Nossa briga foi feia Tá tudo bem, tá? Por isso que eu peguei Mas pode me fechar Toda a cidade E o Sol A música fica assim E o Sol A música fica assim O Lá com quarta E o Sol Bom, o ritmo que eu usei para tocar essa música São dois O primeiro é esse aqui Lentamente, olha só Duas para baixo Uma para cima De novo, olha Duas para baixo Uma para cima Para completar Mais uma para cima E outra para baixo Então ficou Para baixo Para baixo Para cima Para cima e para baixo Só isso Olha só O outro ritmo é a rocha Ficou Para baixo Para cima e abafa Olha só E agora Duas para baixo Para baixo com o dedo Para baixo com o dedo Olha só Do início Para baixo Para cima Abafa Para baixo Para baixo Para cima e abafa Então ficou Para baixo Para cima Abafa Para baixo Para baixo Para cima e abafa Lentamente, olha Para baixo com o dedo